Olá meu irmão, minha irmã, que abençoe a cada um de vocês. Hoje eu vim falar para vocês sobre calosidade e rachadura dos pés e também o ressecamento dos pés e também nas mãos. Tem pessoas que têm as mãos muito ressecadas que chegam até sangrar. Assim acontece com a rachadura nos pés e os calos que tanto incomodam. Já havia feito essa, digamos assim, essa experiência em mim, no meu marido e em outras pessoas e agora com resultado 100% eu vim trazer para vocês. O que que nós vamos usar? O óleo de coco, ele tem tudo que sua pele precisa. Ele é super hidratante, ele é antioxidante, ele contém vitaminas do complexo B, A, E, vitamina D, tudo contém no óleo de coco que nós vamos usar. Nós vamos usar três aspirinas. A aspirina, ela é anti-inflamatória, além dela ser, ela é antibiótica e anti-inflamatória. Ela trata as fissuras da sua pele. Nós vamos usar aqui a aspirina ou novalgina. Nós vamos usar aqui também o azeite de oliva extra virgem, né? Que contém onda 3, 6, 9, a vitamina E e ácidos graços. Ele é antioxidante e vai fazer uma maravilha nos seus pés e nas suas mãos. E também até mesmo no joelho, né? Tem muitas pessoas que têm muito problemas no joelho de ressecamento mesmo, né? E essa dica é principalmente para você que é diabético e sua pele fica super ressecada. Para você que tem, não tem calosidade nos pés, tem apenas ressecamento nos pés, não tem rachadura nos pés e você é diabético e sua pele é só ressecada, quando você for fazer essa receitinha aqui, é só você não colocar a aspirina. Coloque somente os outros ingredientes que eu vou citar aqui. E nós vamos usar a vaselina sólida. Ela é baratinha, você compra na farmácia, ela é super barata. Ela é uma poderosa hidratante. Então nós vamos misturar aqui. Eu já soquei aqui, coloquei no socador, né? Você tem que desinfetar. E eu vim aqui com as três aspirinas e macerei até formar um pozinho, né? E nós vamos preparar aqui, né? Eu já até adiantei para mostrar para vocês. Então você vai macerar e vai pegar uma vaselinha que você tiver aí e vai colocar onde tem uma tampinha, né? Pode guardar na geladeira? Pode. Pode guardar, deixar fora da geladeira? Pode. Quanto tempo de duração, Tânia? Quinze dias a vinte dias, tá bom? E depois você renova. Então, o que nós vamos usar? Eu peguei essa vaselinha aqui, que é da Nivea, e coloquei aqui uma colher de azeite de oliva, uma colher do óleo de coco, uma colher da vaselina sólida e três aspirinas maceradas. Coloquei na vaselinha, é só misturar tudo e vai dar esse creminho aqui. Olha só, vou mostrar para vocês. Ele vai ficar assim. E agora eu vou mostrar para vocês como que nós vamos usar. Eu vou passar aqui nos meus pés. Você que não tem os pés rachados e com calo, não precisa colocar aspirina. Mas se você tem calos, rachadura nos pés, ressecamento excessivo, você coloca as três aspirinas maceradas aqui dentro, tá bom? Então, vamos lá que eu vou passar nos meus pés para mostrar para vocês como que vocês vão fazer à noite antes de ir para a cama. E pela manhã, lava os pezinhos, tá? Para você não escorregar. Depois do banho, à noite, você vai lavar bem os seus pés. Não passe nada que venha machucar os seus pés, né? Aquele raladorzinho, às vezes as pessoas passam aquele ralo nos pés. Não passe. Lave bem os pezinhos, seque bem entre meio os dedos, tá? Depois de bem sequinho, você vai colocar essa porção aqui, olha. Uma, duas pontinhas de pazinha. Você vai misturar na mãozinha e vai fazer isso aqui nos seus pezinhos. Vai hidratar sua cutícula, vai eliminar, por causa da aspirina, vai tirar o mau odor, vai tirar, vai eliminar a frieira, o ressecamento, a rachadura dos pés e a calosidade, tá? Porque o óleo de coco, todos esses ingredientes diminuiu, o ressecamento também. Então, com suas mãozinhas, seus pezinhos limpinhos, você vai fazer isso e vai fazer também com as mãos. Vai hidratar suas mãos, tá? Vai hidratar, olha. Vai fazer assim com as mãozinhas. O que você vai fazer? Você vai vir aqui com a meinha, vai calçar e vai para a cama mimir. No outro dia, você lava os seus pezinhos, coloca uma meia levinha assim para não te incomodar e pela manhã você vai lavar os seus pezinhos, tá? E não passe isso, não passe essa receitinha pela manhã. Sabe por quê? Porque pode escorregar os seus pezinhos. Mas que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês. Que Deus esteja no comando da sua vida. E tchau, tchau.